É, Trevinho, geralmente são três aqui nos vídeos de ovos, mas parece que a gente vai ter que pegar os ovos do Xará, que ele tá chegando da escola. Qual velho que é? Ah, Chiquinho! Ninguém vai pegar meus pokémon, não. Foi ele que queria pegar os seus ovos ali. O que é isso aqui? É você. O que é eu? Por que eu sou assim? Falaram que é como você tá hoje em dia, Chiquinho. Quem fez ele? Não, 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 foi o Wolf. Pode colocar ali pra ver quem foi nele, vocês. Foi o Trevinho. Eu não, vem colocar eu não, eu faço NPC assim não. Falaram, olha aqui. Eu tô cabeçudo, braço e pernudo. O cara te zoou, fez tudo bater, o cara saiu sempre. Me dá essa picareta aí, que eu vou pegar meus pokémonos. Ah, essa picareta aqui é minha, Chiquinho. Ah, não se preocupe. Aprende a gente divide picareta pros outros. Ó, mas antes da gente começar, hoje a batalha vai ser de pokémon em dupla, tá bom, amiguinho? Ai, meu Deus, eu não vou ser. Você ganhou o último VGC, ó? Você não ganhou, não. Ah, mas é uma vez em Cadê Eclipse, tá ligado? Mas eu perdi no VGTrio. No VGTrio. VGTrio. Então tá mais, Chiquinho, pernudo, cabeçudo. Começa aí. Então, galera, já clica aí no botão de gostei enquanto o Chiquinho pega, pra gente chegar em quantos likes, Chiquinho? 4 mil likes, né, o Finho? E botão de efeito? Então clica aí no botão de gostei. Pera, como assim botão de efeito? Não tá chocando? Por que não funciona? Ah, não. Ele colocou só pra ele. Pera, deixa eu ver. Ele colocou só pra ele. Que feio, galera. O Chiquinho errou na hora de fazer o mapa. Que feio, hein, Chiquinho. Que feio, Alfinho. Olha o Letchoke. Ai, o Letchoke é legal. Vamos que tirar esse Pokémon. Senão o Xará vai ficar pernudo e embeçudo. Mano, o que você ainda tá fazendo aí, mano? Deixa ele aí, deixa ele aí, Chiquinho. Deixa ele aí. Olha, o inimigo, o inimigo. Vou deixar ele aqui, ó. Ele abri, Lucky, né? Mentira. Vai lá, Lucky, abre o segundo. O segundo, Grau Vile. Legal. Cabou, Cabou, Grau Vile. Ele só é bom de Hakimão, mano. Ele nem é bom, assim. Quer ver? Nossa, grau! Essa tem o trauma que eu ofendi ali. Nossa, mano. A Cotton Guard é muito forte. Quer dizer, a Double O é muito forte. Ah, a Cotton Guard. O cara lembra o nome do ataque dele. Qual que é a habilidade dela, hein, Tatar? Fluffy. Que é essa, mano? Caraca. Nerd. Trevor é nerd de One Piece. De One Piece. Por que eu tô confundindo One Piece com o Pixelmon hoje, mano? Pixelmon. É, não é que a gente tá aí, Hunter x Hunter, caçando Digiball? Não tô entendendo, mano. Vai, Chiquinho. Troca aí a ordem dos seus pokémons, que o Trevor vai banir o primeiro também. Deixa eu banir. Vai, Poké. Vai de perto. Ó, se você for, seu Chiquinho, e aonde você colocaria a Ulu? Trevino, banie ela, tá bom? Eu sei que você tá na U. Você vai banir a U? Tá na U. Vai. Vai, o que ele baniu? O Gawaiu. Naaaaa. Ele ganhou um bom Pokémon. Tá de contou com o Charara. Depois que o Charara voltou, eu não ganhei um Pokémon, tá ligado? Mano, o que tá acontecendo? Agora tem eu, agora tem eu, vou perder. Eu tô perdendo. Você ganhou sim! Então, Chiquinho, você vai ganhar com dois. Carbink. Tá, e qual você vai escolher, Chiquinho? Óbvio que a da do... Naaaaaau! E eu, por que não escolhi ao certo, hein? Vai, Trevino, abre suas quatro lanks antes que eu te expulse. Vai! Me expulse. Você não me expulsaria, não é? É, me expulsaria. Barra Kik, Trevor. Barra Ban. Pior que é que tem, mano. Eu sei, se eu quiser banir o Trevor, eu bano, tá ligado? Não é, mano? Não vai ser banir mesmo, mano. Não, mentira, vai dar trabalho. Não, não faz isso, não. Fala que duvida, fala que duvida. Não, 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 não fala, não fala, não fala. Fala que duvida, fala que duvida. Não fala. Meu dedo se é ouvido. Ai, que... Vai, Trevino. Vai, Trevino. Deu ouvido. Vamos ver, vamos ver. Primeiro... Ah, acabou, 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 acabou. Nossa, acabou. O Filho, não me bane, me dá mais uma chance, hein? Eu achei agora merece, Trevino. Vamos aqui, Trevino. Vai, Trevino. Acabou, 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 acabou. Já era, já era, já era. Esse é um pouquinho que parece o Wolf, ó. Por que parece o Wolf, mano? Por que? Não tem nenhum sentido. Se você olhar bem pra carinha dele... É, olha lá, ele é bravo com você, lá. Vai, Trevino. Nossa, esse é um bicho. É, parece o Trevor, né? O cara vai te comparar com todas as pessoas. Mano, Frank, tipo, na minha mente, eu sabia que ele ia falar isso. Mas é lógico, mano. Nossa, esse é um bicho. É, eu tô... Nossa, a gente tem que dar um bicho pra ele, mano. Xará, a gente tem que tirar essa blitz aí dele pra começar, mano. Eu vou banicar. Xibararai, baralhai, baralhai... É, Chiquinho, conhecendo o Trevor. Ah, vai. Pode falar, Trevino? Vai. Eu quero banir o número 2. Cabelo... Caralho! Ah, baniu o Wolf, mano. E qual que você vai lançar pra ele, Chiquinho, mano? Nadei pra ele o número 4. Um papo, boa, 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 boa. E qual você vai jogar, Trevor? Uma chance, né? Tá, legal. Bora aí, galera. Primeiro Pokémon. Aqui vem Miraiber, aqui vem Korayber e aqui Kanyrak Shatter, beleza, mano? Mano, cara, aqui, ó. Watch, ó. Cricketot. Mano, só ensina uma vez, beleza? Se pera! Se pera! Que legal, 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 legal. Segundo Pokémon, Komon! Uou, legal! Legal, legal! Perdi dois, ou eu perdi três? Meu! Deu! Perdi três, é que acabou. E o último? Vai, não. Todos os Pokémon são bons. São todos usáveis, galera. Mano, eles são todos bons, eu fico, para com isso. Até o Agron. Não, o Agron é bom assim, mano, ele é metal, mano. O Agron é um Pokémon utilizável, vai. Ah, pela mão, gente. Chiquinho, você banhou Pokémon, qual você quer banir, mano? Eu quero banir o número 2. Ah, você banhou a ser, velho! Amei, eu odeio esse jogo. Ufa! Ainda bem. E qual você vai me dar, Tremio? Joga com um, meu filho. Ah, eu vou jogar de Toxic Tricite, mano. E aí, o outro que eu vou escolher é o Komora, mano. Tá ligado, né, mano? Escalo lá, hein, não? Não, é um jogado de Komorzinho. É muito robado, mano. Vai, Trevor! Começa a segunda rodada, mano! Fala, fala que você tá com o pior time, fala! Eu tô com o pior time! Eu sou o povo! Eu não ganho mais, Pokémon! Se der um, sei lá, um time de um não, você ganha, viu? Não, geral, mano, já era, mano. Isso é coisa do passado, mano. Agora eu só perco o Pokémon, mano. Isso é coisa do passado. Só regresso agora, mano. Agora é só regresso, mano. Botei essas aqui pra dar sorte, vamos ver. Nossa senhora, agora é só regresso. Daqui pra frente, só pra trás, tá ligado? Acabou agora, acabou os tempos de ouro. Agora é que eu tô ajustando aqui meus lados, isso aqui. Tá configurando, configurou o ouro. Meus lados. Pórigo. Pórigo! Pórigo! Quero ver se vocês sabem quantos anos fazem que o Xará ficou com trauma do Pórigo. Mano, alguém é dessa época, galera? Comenta aqui mais se você lembra por que o Chiquinho não gosta do Pórigo. Agora, agora. Alguém lembra por que eu fiquei com trauma do Red Rock? Red Rock. Comenta aí embaixo também se você lembra por que o Travore não curte o Red Rock. Agora, alguém lembra por que a gente fez tanta sopa de cooperar? Meu Deus. Não era de cooperar, era nível cooperar. É, vocês viram a serra aí, galera? Não liga muito não. É que, sei lá, estão derrubando aqui onde eu moro, tá ligado? Não tem problemas técnicos. É, não liga muito não. É que o Wolf tá construindo o estádio Pokémon de verdade lá na casa dele. É, daqui a pouco sai um vídeo, tá bom? Se não sair, pode cobrar ele. Vou te chamar ele, vou te chamar ele. Será, tecnicamente tem que banir esse Red Rock, eu acho, viu? A cooperagem é chatona também. Olha, eu vou ficar feliz e triste, porque eu vou ficar feliz que vocês baniram o Pokémon que me deu raiva, mas triste porque eu banei o Pokémon bom. Vai, será, você é bane do Trevor agora, amigo? Vai lá, mano. Banei o número 4 do Trevor. Será? Você é meu inimigo! O que ele baneu, o que ele baneu? Pô, o Chiquinho! Você é meu inimigo, Charaf. Eu sou seu inimigo. Você joga com o número 1, então, beleza, mano? Qual que é? Número 1, a cooperagem não é... Ah, é boa também, mano. E foi de Powered Go, né? Tá, mano, pelo menos tirou o Red Rock, porque ele ia ter uma muralha, Charaf, física e uma muralha special, aí acabou, tá ligado? É, porque se ele sofreu com o Red Rock, ninguém melhor do que ele pra usar o Red Rock. Então tá da hora, então tá da hora, né? Ah, o Trapper não... Não, quanto tempo eu não vi o Trevor Pernudo, NÃO! Tenta não. Não, isso daí não. Isso aí não. Eu vou também, sai, sai, sai. Dois, uma... Agora... Malharo, Coraydo, Virizion. Agora vem Miraydo. Agora vem Miraydo. Já entrega a taça. Já passa a taça, beleza, mano? Ó, ó. Sai sinula mesmo, beleza? Ó, Lima, legal. Bem legal. É boa, mano. Nossa... Cê copiou aqui? Ah, aceitou. Como eu achei que é verdadeiro? Agora, ó, está de Pokémon construí-la. Fala pra ele se agilizar logo aí, ô. Ai, eu não vejo mais, hein? Eu não vejo mais. Tu vê? Não, cê acabou. Acabou, acabou. Ah, é um eletrico. Ah, era aquilo lá, era. É, era que é a boca. Ó, eletric, eletric. Vai, Trevor, fala a curiosidade que cê sabe desse Pokémon. Vai, eu sei o que cê quer, sei o que cê quer falar. Vai. Deixa eu falar que eu esqueci. Mano, cê falava que ele era mó bom, mano. Chara, posso te falar uma curiosidade que o Trevor falou que eu cê tava doente, mano? Não. Sabia que o martelo da Team Cardone é feito das asas do Corvinite? Onde é que tu tirou isso? Mas é verdade! É aonde que tu... É verdade. O ofendido que quebrou, cara. Mas aonde você viu isso? Alguém me contou do nosso servidor. Imagina o Rio de Janeiro. Amanhã eu vou contar isso, não. Não, não, não foi isso. Aleatoriamente, tinha uma ticatoma, aí eu vi a martelo dele, daí eu resolvi falar, que nem o gato do Norte. Ah, amanhã eu vou contar, não. Vou falar no vídeo amanhã a curiosidade que eu aprendi. Mas ele adora ficar falando com curiosidade, aí quando eu falo com curiosidade, ele não... O terceiro Pokémon é o machão. Ah, mano, é em polio. Não é em polio, é o Samurai. É em polio. Eu sempre esqueço, não sei. Agora eu... Oxi. Oxi. Chega pertinho. Não vai ter. Ah, tá. A Gourmissnau, legal! O que que tá acontecendo? Legal, e eu prometo que não é trollagem. Eu prometo que cês falem aí, tá bom? Ô, tu acha que eu desconferi de você com trollagem? Eu acho, mano. Então, banne um aí, vai, Chiquinho. Eu? De novo? É... Ou o Trevor, tanto faz. Pode ser o 3. Pega o Bolívar, por favor, me fala que sim. Amei, eu odeio essa jabuticabeira. De qual eu jogo, Trevor? Ó, Julf. É Julf, não é? É Wolf. Você joga com 2. Tá, cê me deu um Samurote. Beleza, tá. Não é de Rissui, hein? É, não é de Rissui. Eu vou jogar de Gourmissnau, galera. Vou ter barreiras no meu campo, mano. E Samurote de Rissui, né? É, Samurote de Rissui, né? E agora é o Chiquinho? É o Chupinho Pernudo, mano? Pode ir, pode ir. Só não pega a lendária, tá, Chiquinho? Não, pega aqui, pega aqui, ó. Mirai, né? Não vai? Primeiro. Posso evoluir pra Nihilip? Pode, mano, pior que pode. Pode, a Nihilip, mano. Tá, ótimo então. Tudo bem, veio o Pokémon. Não! Trama Pernudo, chora Pernudo, deu sorte, hein? Ó, vou ficando Pernudo. Olha, corrompeu o teu. Não, tá aqui no meu inventário, não se preocupe. Começou a serra da Liga Pokémon aqui, né? Corrompeu o teu, peraí, mano. Quero invocar também, peraí, mano. Ah, é um gigante. Ó, meu filho da vida real. Igualzinho, meu. Tratamento de comparação. É bom também, é bom. Mano, o que que tá acontecendo com o Xará, velho? Você que tá com os Pokémon bons. Você é o Boney, você é o Boney. Calma, calma, calma. Vamos conversar, vamos conversar. Você que é o Boney, eu. Você que Boney. Calma, calma, calma. Ó, Xará, cortei o vídeo, vai ficar legal e ter jogo, mano. Qual o slot da Mirai? Não fala pra nós aí, mano. Em algum slot, vai. Trevor, o Xará, eu quero Boney. Você que Boney. Número 2. Yes! Pra Mirai é bom, mas é ruim também. Não, não. Tá, eu tirei um dos bons, ó. Trevor, vai. Qual você vai lançar pra ele, mano? Cara, usa o Pokémon 4. Boa, Trevor. Boa, Trevor. Boa, Trevor. Boa, Trevor. Será, você vai ser amigo do vídeo, né? Será, você vai ser amigo do vídeo. Lógico, Mirairo, né? Olha, convenhamos que você também escolheria o Mirairo. Pela primeira vez, nesse minigame de ovo, alguém pegou o Mirairo de forma legítima. É verdade, né? Eu peguei de forma legítima. Foi sim. Legitimamente usando hack, né? Deve ter sido, sim. Ah, mano, pô, ele voa, cara. O que é isso? O que é isso? É o ovo cabeça de pera, mano? Você tá parecendo mais você agora, não. É o ovo, galera. É ovo, então me para, então. Ah, não, ah, não, ah, não. Trevor V1. Meu Deus! Meu Deus! Mamãe, mamãe, eu posso dormir com você? Eu estou com medo do Trevor V1, mano. Trevor, Trevor Alpha, mano. Trevor, nossa. Trevor versão beta, mano. Mamãe, posso dormir com você? Eu tenho medo do Trevor 1, posso? Trevor Protótipo 0,5. Mano, porque você não colocou mais cinza esse casaco, Trevor, mano. Porque você deve ficar igual a tu. Mano, meu. Vai, Trevor Alpha, começa a abrir, vai. Trevor Alpha. Mano, meu Deus. Ah, é muito estranho, fica pequeno, mano. Meu Deus, a gente boxe. É, viu como é que eu me... Como é que era a minha vida? Me sacrificava, né? Será pelo time, né, mano? É, viu? Era baixinho, não ganhado. Eu vou abrir por trás, ó. Ah, acabou. Ah, acabou, mano. Ah, aqui já era. Aqui acabou, mano. Ai. Por que você está rindo? Trevor Alpha, meu Deus. Ah, Trevor Alpha, Trevor Alpha. Olha o sorte do Trevor Alpha, meu Deus. Já era. Acabou. Se fosse na época do Trevor Alpha, isso aqui era bom, mano. Ah, Trevor Alpha, Trevor Alpha, acabou. Ah, mano, dá muito bom. Cabeça de parafuso. Trevor Among. Ah, Trevor Alpha, Trevor Alpha, poxa. Nossa, Trevor Alpha, e esse Pokémon é mó antigo, mano. Trevor Alpha. Trevor Alpha. Tá, quem baneu você, Sheikyuuu? Baneu você, eu banei quatro vezes seguidas. Tá, pode banir, Trevor? Pó, 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 pó. Eu quero banir o número um. Ah, não. E o baneu? Foi... Tá, tudo bem, boa. Não, mas o Volcarona é muito chato, eu fico. É, mas é Toxapex também, Sheikyuuu. Vai, cheira. Você vai jogar com o número quatro. Ah, Fongos, mano. Eu vou pegar o Toxapex e... Ah, nosso time do Trevor tá muito distal, tá, mano? Nossa senhora. É, tá chatão mesmo. Vai bater de 300 turnos. Nossa. Tá, que aí eu vou, Sheikyuuu. Vai, tu. Vai, tu é tu, mano. Mirada, por favor, galera. Por favor, mano. Vai, tu, cabecinha. Mano, prometo que se não vier nem um Pokémon bom, mano, eu nunca mais fico pequeno. Sabe quem lembra ele assim, Xará? O quê? O Sarut. É verdade. Você era assim, no Sarut? Não pega. O Sarut, olha só. Uh! Ah, acabou. Tá, acabou. Tá, o Sarut. 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 Tá, o Sarut na cintura. Esse é bom. Esse aí é da hora. É, o Sarut, né? Oito e oitenta. Mano, uma hora tava com o Sharingan, outra hora Renegan Supremo. Divino. Uh, Machamp e Fissur. Não, não, não. Pelo bem, o bem da humanidade aqui. Xará, você está de Mirai-dum. Eu vou perder de Mirai-dum. Prometo. Se eu pegar esse Machamp, eu vou dar um Fissur só no coilo, tá? Eu prometo, eu prometo. Ah, eu não quero jogar nada, pra nada. Xará, deixa eu colocar Arbalo em tudo. É, deixa eu colocar Arbalo em tudo. Ah, eu peguei o primo do Trevor, mano. Nossa, não. Nossa, não. Você tá mó bem, ó. Cara, cara, só o Pokémon Bala aí, mano. Tá, qual você vai banir, Trevor? Mano, bane esse número 2 aí, mano. Ah, você banir seu primo, mano. Não, tá. Qual você vai me dar, Chiquinho? Vou jogar com o número 1. Você quer, então? Se usar, é inimigo do vídeo, hein? Se usar hoje, vou usar todos os outros dias. Aí não reclame, tá? É, se você quiser iniciar essa intriga... Relaxa, eu volto tanto assim, né? Se você quiser iniciar essa intriga, é com você. Mas eu volto também. Se você pode, eu volto. Eu vou jogar de King of Mid. Gente, olha o estádio Pokémon. Toma o estádio Pokémon, meu filho. Vai, Chiquinho. Se você puder, eu volto. Se eu vou usar? Ah, o que é o Baby Sur que eu vou usar. Ah, o que eu vou usar depois... O que eu vou usar depois não tá escrito. Desse tamanho... É que é a minha vontade de me jogar aqui, ó. A minha vontade de desistir quando eu venho o Baby Sur. Ó o tamanho da largada que eu vou dar aqui. Nossa, credo, mano. Até bem depois do Mirairo, eu achei que não precisa de mais nada, né? Acabou, gente. Ai, ele é bom. Uh... E o último... Nossa senhora. Acabou, mano. Mais dragão? Deixa eu dar mais esse dragão pra ele. Nossa. Tá, tu quer banir ou eu banir? Entreviu? Bane. Baneu? Ah... Não, eu que banei a última vez o Xará, né? Ah, então eu não lembro. Tanto faz. Eu não lembro. Tanto faz. É, tu que não baneu o Mirairo, eu lembro que tu deixou o Xará com o Mirairo. Então vai, bane a entreví, vai. Mano, bane esse 3 aí, o Xará. Ah, foi o Giratino. De nada. De nada, viu? Chique, se eu jogar com 1. Hypno. Ah, mano, não. Nossa, eu odeio o Hypno, mano. Ele não tem nenhum moveset. E eu quero jogar desnizel aí. Ah, não. Então vamos lá, né, galera. Vou ter que apresentar pra vocês o Machamp de Fissure novo. Ai, é o nosso próximo tempo que eu vou usar. Eu vou usar os outros índios. Nossa, eu vou usar desse tanto aqui. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Para pra batalha, galera. E a primeira batalha, galera, vai ser Trevor Velho. Nossa, Trevor dá muito fim. Olha isso, mano. Credo, mano. Trevor Velho. Eu sou o Boss. Eu sou o Boss. Ah, o Trevor tá gostando. Ah, o Trevor virou o mestre Pokémon, mano. Eu mestre Pokémon, por quê? Você trocou de jogar com o Of, agora você ganha tudo, eu vou perder pra você. Você sabe configurar a batalha, sabe, né? Só ali embaixo, Battle Holes, Doubles e tudo mais, né? Tô ligado. O Trevor sabe. Trevor V2 agora vai batalhar. Vai, 3, 2, 1 e valendo, galera. O olho do Trevor tá amarelo agora. Essa foi a única. Lembra de colocar Doubles. Como é que faz? Ó, Battle Holes e Doubles lá em cima. É isso, né? É, não precisa ver o time, não. Você escreveu. Fé, de boa. Tá, e agora coloquem. Vamos ver. Seleciona tudo, Xerai, hein? É, seleciona tudo. Porque esses dias atrás o Trevor foi com 3 Pokémon só, sabia? Acho que... Daí ele perdeu só por causa de Estranho. Que feio. Mentira, ele ganhou de mim aquele dia. Tá, vamos ver. Beleza. Temos aqui Barra Skilda versus Porygon. Meu Deus, o Trevor começou como, tá ligado? Então. Mas o quê? Não ficou muito bem mesmo, não. Nossa, é só Pokémon cabelaça, tá ligado? Mas tudo bem, Trevor. Agora eu te perdoo. Você me perdoa? Tá. Eu te desculpa. Vocês vão atacar ou não vão? Você tá com pressa, amigão? Tá com pressa? Você quer vir jogar aqui por acaso? Caralho! Caralho, eu lembro. No último bugou a batalha, eu não consegui atacar o Pokémon do Ofo. Verdade. É, mas eu ganhei, tá ligado? Você quer vir jogar aqui por acaso, meu querido amigão? Não, eu quero que vocês se autem. Mano! Viu aí o que aconteceu? Parabéns! Culpa sua. Que dano é esse, mano? A culpa é sua, tá vendo? Eu não lembro mais como é que joga Pixel. Quem que deu esse imperme? Foi o Simporo ou foi o Porygon, mano? Foi o Porygon. Porygon. Mano, olha esse Pokémon, mano. Já levou um do Chiquinho, galera, mano. Meu Deus. Fala dele. Fala dele, mano. Tá. Fala dele. Vai atacar ou não vai, charalho. Ele tá com pressa hoje, né, meu amigo? Não, ele tá hoje, ó. Hoje ele tá demais. Se matar o meu carbim, que é... Pai. Ah, e o Porygon tá carregando, mano. Porygon foi de Vascão, já era. Tá torcendo contra o meu sucesso aí? Não tô entendendo. Ah, torcendo contra o meu sucesso. Não tô te entendendo. Ah, e o Trevor... Não, esse é ruim. Esse é pai. Esse é pai, o Trevor não. Esse aí, cê não tinha... Não, agora cê vai ver, charalho. Cê vai ver. Não, por causa disso. Esse é chatão, tá... Nossa senhora, mano. O que é isso aqui? Tá, o que é o povo? Sai, chato, chato, chato. Leva o macaquinho azul. Chatão, chatão. Tá. Aquele carbim aqui, ele tá só se bufando, né? Tá ali no cantinho, só se bufando. Lógico que não, ele atacou também. Só se bufando. Vamos começar a falar as coisas que cê tá fazendo também. Quando a gente estiver batalhando. Acho que vai ser legal. Mas tem que fazer isso mesmo, charalho. Fala tudo que o Ovo tá fazendo na batalha. Eu sempre evito de falar, mano. Quando ele faz alguma coisa. É que eu tenho que narrar pra galera, chato. Aí eu tô só narrando aqui, ó. Toma essa Trevor. Por que você não narra à toa também, Ovo? Mas eu sempre vou... Narra a minha, mano. Nossa, mas que daninho fofo, hein, mano. Que feio, mano. Mano, Treviz, só pra trevizar. Eu acho que nesse modo de jogo aqui tem aquela regra que só vale colocar um pra dormir. Eu acho, eu acho. Mas eu deixei um pra dormir, só. É, eu acho que só pode deixar um, eu acho. Pelo próprio Pixelmon. Só de me atacar de novo a mesma coisa. Eu acho que não. Será? Por que que para ele já dá dica pra mim, não? É, é, é. Mano, não tô entendendo. Nossa, que daninho fofo, hein? Nossa, que horrível, mano. Nossa Senhora. E sai que é esse Infestation pra lá. Não, Infestation. Eu não tô gostando desse disco. E o Carmich lá, né? Mano, deixa eu ir. Ele atacou, ele literalmente acabou de atacar. Ele literalmente já deu um ataque. Então é. Nossa, essa batalha aqui tá triste, viu, mano? Nossa. Nossa. Pra que eu ganhei esse Pokémon, tá vendo? Nossa, o Chará leu o Trevor como um livro agora, tá, mano? Agora. Não, o Chará, lógico, eu já sabia. Não, o Lachá eu leu, eu como os livros. Nossa. O que? Traor, sabe o que é pior? Ele ainda tem o Cora, o Miraydon, tá, mano. Ai, não gosto desse Pokémon que você... Ai, não, mano, tá. Temos Blissem. Mano, olha o time do Traor também. Tox, Apex e Blissem. Ah, então, não tô entendendo. Maneirinho de jogar contra, tá, mano? Uh! Ela é muito fraca defensivamente físico, mano. É? Tá de ir, né, do Gerard? Eu tô preso na batalha. Eu tô preso na batalha, mano. Eu não consigo, tipo, mudar de Pokémon. Vamos, eu vou dar o DER. Tá de ir, né, do Gerard? Vocês dois são Poison, meu Pokémon é Poison. Eu não quero trocar, eu não consigo trocar, na verdade. Eu não quero, Brantamira. Se você soprar meu Snister, ele morre, mano. Não, ele tirou o Buff, foi esperto agora, tá, mano? Agora foi bem esperto. Mas o Carbink tá lá! Não, o meu Carbink não. Não, o Carbink tá como, né? Mano, o Carbink não é derrotado, galera. Olha isso, ele não é derrotado, simplesmente. Não, mas o meu Carbink... Ui, morreu, mano. Mano, eu tô preso, eu não consigo trocar. Que agonia, meus Pokémon são tudo horrível contra a Toxapex. Só tem a Toxapex, viu, mano? Só ela. Mano, é ela contra a Rapa, mano. Meu Deus. Que agonia, velho. Ela vai cair, o Snister vai cair, você coloca coisa e acabou, tá ligado, mano? Não, 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 não. Nossa. Né, Trevinho, você batalhou bem, mas... Batalei bem? Ainda vai demorar uns três anos, sei lá, porque essa Toxapex vai cair tão cedo. Isso aqui não afeta ela, né? Eu afeto. De ver... Uuuuh! Uuuuh! Moralesu! Yeah! Moralesu! 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 Eu não falei isso, eu não falei isso, eu não falei isso, eu não falei isso. Esmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaii! Eu não caí, amei, meu... meu snister morreu, tudo bem. Ah, Herakon logo com o Miral, do... boa, mano, dá pra acabar. Oi! Tá, não me engana com o Miral! Oi! Ou, não, não, não! Ai, de gana... Ah, eu quase ganhei! Quantos Poké Monstreira viu que eu levou de aqui? Nenhum Dois Não, não, três, acho Prepara isso para perder Eu tô ligado, vai, Chiqui, vai Vai, tem que usar uma coisa, né, mano Chadão, mano, chataço Vai, tem que só aceitar e bora Eu vou começar com esse aqui, galerinha Chataço, chataço Vambora 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 Ele começa de double 1 e barra skill Mano Barra skill Eu vou fazer isso aqui Deixa eu pensar, calma E aqui, galera Eu vou dar isso, tá Se eu tiver certo e você fez o que eu penso que você fez Vai dar bastante dano O que você acha que eu fiz, tá Eu dei um fake out no barra skill Barra skill vai flintar Ai, você não fez o que eu tô pensando O que você acha que eu tava fazendo, Chiqui? Nada não Nada não, é Vambora Vambora Agora eu vou dar um Oi, mano Já já vem o Fissure, né Já já vem o Fissure, relaxa aqui, mano Tchau Já já vem o Fissure Relaxa, né, eu faço também Ah, não se preocupe Eu vou fazendo a próxima coisa Não vai Não vai Se eu vou Relaxa, relaxa Vai, Tarela Não vai Relaxa, olha se eu vou Tá, se você vai aumentar a tua defesa Eu vou aumentar a minha defesa também Aumenta, então Não se preocupe Vou aumentar a minha defesa também O Xera O Xera, o Fissure aumentou a defesa dele, Xera Eu Obrigado, Tarela Vai me falando o que ele tá fazendo, por favor Xera, Xera A WU Restorou a vida com o Leftovers Sério? Não, porque eu fiz isso, meu Deus O que você fez? Que criminoso Nossa, mas a Double não morre, mano Ah, droga Não, não Ignora, não fiz nada A Double não morre, galera Meu Deus, velho O que é isso? Deixa ela, tadinha Eu vou colocar isso E vou jogar aqui, vai Eu acho que o Comou ele cai agora, galera Eu acho que ele cai nesse turno, mano Como ele vai cair? Ai, mano Não cai, não cai Tô vivão Tô vivão e vivendo, mano Vambora Tô fora, ô Mano, a Double vai morrer Eu preciso acertar isso Tô vivão e vivendo Vambora Vai, toque os trissete Não tirou nada De dano Para de ser Acerta, acerta Não, a Double já era, mano Relaxa, virai do Kola Relaxa Mano, muita calma, galera Nossa, a Double tinha muito sorte de ver, velho Tá, eu vou ter que entrar com Isso Tá, vambora 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 Ó o Fizzas vindo Não vai ter jeito, né, mano Aqui E aqui Eu não vou deixar teu carbinho que atacar agora não, Chiquinho Mano, foi mal, mano Não vou deixar ele atacar E vou eliminar essa Double U chata Mano, era tão chata É, é mó suave, mano Nossa, tá, levei essa coisa chata Mas o meu Como O também já caiu, galera Mano, sei lá Como é que eu tô pensando Como é que eu tô pensando Não me apreste Pensei muito não Pensei muito não, irmão Não me apreste que eu tô pensando Pensei muito não, mas pensa é muito, né Eu tô errado Eu espero não estar errado quanto a isso Mano Eu espero não estar errado Aqui, tá Vai, Grimislau Paralisa esse Snizzler Boa Tudo bem Dairy Clown quase me leu Eu estava certo Eu estava certo Tá, ele dá um Nossa Senhora, perigoso, tá Bem perigoso Tá Agora Eu vou dar Eu não sei Isso aqui E aqui agora Eu vou colocar umas barreirinhas Para deixar o meu campo com menos dano Paralisou E cara chato, mano E eu Nossa, você era insuportável Nossa, o melhor Tu, Tatu Eu não sei Meu, o carbink é horrível, mano Esse Pokémon não dá dano, véi Não era pra ter feito isso, mano Eu fiz besteira, galera Não era pra tirar Era pra tirar o outro Declamando de barigona, né Era pra tirar o outro, mano Meu Deus Nossa, eu fiz besteira aqui, tá Era pra tirar o Grimmisnau Não era pra tirar o outro Ele estava bufado Certíssimo Paia, mano Gostou, Shikyu? É legal, né É legalzinho, né É bem maneirinho E agora eu vou Aqui Tá Vambora Vai Samurote Acerta, acerta, acerta Acertou Tá, deu um bom dano Sai fora, Shikyu Coelho é quase que o Samurote Não é disso, né É, coelho é o cara disso Tá ligado, né Deve ser sim Amém Saiu o Light Screen Light Screen está off do campo Graças a Deus, né Aqui E... Mano, não morre Você vai Você vai Você já vai Tá, vai embora, Kairmink Vai embora, Kairmink Eu me bufo de velocidade Ele não me mata, galera Ele não me mata Vambora Vambora Vem cá Cara, pra mim é muito bugante Esse modo de jogo Meu Deus Nada bem, Shikyu, mano Não precisa, Shikyu Ele é Dark Oi, Nesherah Oi, lembra de mim Eu nivelei o jogo Alphysas, vim Alphysas, vim Vambora Ai O Voltsuit dá muito dano, mano O Voltsuit dá muito dano Nossa, eu joguei muito Agora Eu tô muito bom Nesse jogo Alphysas, vim Nossa, eu joguei demais, mano Joguei muito, mano Não, mano Não era o Mirai Que você usou Ah, não Tá, vamos lá, então Aqui E aqui, mano Eu vou Fazer isso, tá Eu vou ter que fazer isso, mano Porque se eu não fizer isso Não vai dar certo Fake out Pra ele paralisar, né Paredinha, né Eu flintei ele, tá Ah, mano Ele deu Ah, esse aqui Chatão, hein, mano Chatão, esse aqui Por que chatão? Chatão, chatão, mano Ah, eu não consigo Ai, nossa Você acabou com o Pokémon Que essas lá eu tivesse Por que, esse aqui? Porque eu ia usar a hipnose Hum, gostou Pra deixar Pra deixar a coisa Tá, aqui eu consegui Calculado, né Vai, Marinho Mano, eu tô dando tudo, mano Eu tô dando fazer de tudo Pra ganhar, tá ligado, mano Relaxa, eu fiz essas vezes Nossa Senhora, mano Mano, isso aqui não vai dar muito Talvez dê dano nele Mas, acho que não Ó, professor Ó, alfissas Ai Não deu pra usar alfissas Deu É muito dano, galera É muito dano Daninho Daninho de De ruim É muito dano, mano Que isso, cara Eu moro aí logo Não aguento mais você Sai Tá, calma Fica out nisso Mano, como é que ele é mais rápido Zéu, ataque de prioridade Fake out é prioridade, Gilman Mas é Quanto de prioridade Tem esse ataque? Fake out é prioridade Ó, Miras Ó, Miras Eu não consigo dar Thunder Wave nele Não, não Ah, tá, não Tudo bem Tudo bem Não, não Ó, Miras indo Ó, Miras indo Não, não É assim? Quer estar na frente do Miras? Não Miras é muito forte, mano Ó, Drift Ah, mano Ironhead Esse é o último? É, o último Ah, não Ah Ele deu tudo de si Ele fez todas Essa Senhora Nossa O matchup era realmente difícil Não Ah, tá Mas se fosse Galera, eu acho que eu vou me aposentar Nossa Eu gostei Eu gosto muito desse modo Mano, eu sou muito bom Nossa, mano E eu fico todo bugado desse modo Eu fico Mas galera A aposentadoria vem de Pokémon, beleza? Mas no meio Calvou, calvou Já que tá cancelando o estádio de Pokémon E atrás Não aguento mais, mano Vai ser Bacu Agora é Bacu ganha Nossa, não ganha mais Pokémon Já era, cara A partir de agora Eu estou aposentado, tá bom? E culpa do Trevor e do Xará Que estragaram meu Deus Culpa do Trevor Culpa do Trevor e do Xará